Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o nosso Papo com o Logista, nosso bate-papo semanal onde a gente fala sobre gestão de lojas. Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive, já tem alguns anos, de transformação de uma pequena rede de lojas. Uma pequena na quantidade, eram três lojas, uma média de 400 metros quadrados, mais ou menos cada loja, enfim, para dar uma noção do porte, da dimensão que era essa rede de lojas. E ali a gente tinha situações bastante interessantes que eu acho que você pode tirar proveito das lições, das diversas lições que a gente encontrou ali e dos problemas que nós tivemos que transformar, que mudar. Um deles era, evidentemente, o primeiro, a primeira grande dor de toda loja é resultado, de vendas e resultado financeiro. Ah, não está compensando, as vendas estão muito baixas, a turma está, a equipe insatisfeita, enfim, não está dando resultado financeiro. Grosso modo, esse é o primeiro desafio que a gente encontra e que é colocado. Mas o importante é começar a entender o porquê que as lojas vinham apresentando esse resultado, considerando que os pontos onde elas estavam localizadas eram pontos ótimos, pontos nobres realmente dentro da rua, uma rua comercial com excelente tráfego, uma rua adequada ao perfil dessas magazines, dessas lojas, enfim. E aí que eu acho que vale a pena a gente pontuar cada detalhe para entender exatamente como que uma empresa, como que uma loja é um corpo onde as partes integradas afetam uma na outra. E esse conjunto, muitas vezes, não é perceptível, não é percebido pelo logista e não consegue entender porquê que os resultados não estão acontecendo ou porquê que é complicado gerar os resultados que precisa. Então, vamos por partes. A primeira reclamação era, nossa, nossas vendas estão muito baixas e tal. Então, bom, vamos analisar tráfego, a atração, a atratividade da loja para colocar cliente para dentro. E aí você olha a porta de loja, vitrine, o posicionamento inicial da loja. Esse é o primeiro aspecto que a gente olha. E a loja tinha um excelente tráfego. Muita gente, até por conta do ponto, que era muito bem localizado e tal, e as lojas tinham realmente um tráfego excelente. Mas aí com um detalhe interessante. A primeira observação é que o posicionamento, o posicionamento mercadológico, ou seja, a percepção que o cliente tinha das lojas, é que era uma loja popular. Então, tinha sempre como atração na porta de loja, produtos extremamente promocionais, extremamente baratos. E puxavam o perfil de cliente para dentro da loja que se chocava com as mercadorias que encontrava lá dentro, por incrível que pareça. O que isso significa na prática? As clientes e os clientes olhavam ali, especialmente mulheres, 70% do público era feminino. E as clientes paravam ali e tal, olhavam aquelas bancas, produtos promocionais, araras sinalizadas e tal, e entravam. Quando entravam na loja, se deparavam com a mercadoria de melhor nível, de um preço mais alto, jeans, a confecção, enfim. Os departamentos da loja tinham produtos de um nível médio para cima. E isso causava um certo impacto, uma certa decepção nas clientes. Porque esse, então, fazendo essa análise, esse é um primeiro erro que muitos lojistas cometem. Acho que se colocar uma promoção baratinha na porta da loja, vai gerar um tráfego, e vai, com certeza vai atrair a atenção. Eu coloco lá um produto bem baratinho na porta da minha loja, eu vou puxar o cliente para dentro da loja. Mas se a loja não corresponde, se o mix da loja não corresponde a essa expectativa que os clientes entram na loja esperando encontrar, ocorre um choque, uma decepção do cliente, e isso não é positivo. Porque os clientes tendem a ou não comprar, ou reclamar, ou comprar pouco. Então esse é um problema interessante de se analisar. Então tomar cuidado com porta de loja é o primeiro aspecto para... Que tipo de cliente eu estou puxando para dentro da loja? Será que é só encher a loja de gente para resolver o meu problema? Muitas vezes você pode cair nessas armadilhas. Então esse foi o primeiro aspecto. Segundo, um excesso de bancas na loja que a gente encontrou. Não é realmente a exposição dos produtos, O layout da loja e a exposição dos produtos não eram compatíveis com os próprios produtos que estavam ali. Então esse era um outro detalhe interessante. O layout da loja não estava adequado. Ele ainda estava mais compatível com as promoções de porta de loja do que com os próprios produtos que a loja trabalhava, com as marcas que a loja trabalhava. Então a gente identificou isso também. que é muito interessante porque já era uma resposta que a gente começava a encontrar. Por que que entra tanta gente e as vendas não correspondem ao que se esperaria que esse movimento gerasse na loja? Eu estou trazendo um singular, mas as três lojas tinham as mesmas características. Então nós começamos a analisar isso e aí... Bom, esse foi o primeiro problema. Nós precisamos acertar o layout da loja, acertar vitrinhos, produtos promocionais de porta de loja. Claro que a promoção atrai, atrai, mas precisa estar alinhada com o perfil de produtos que o cliente, quando entra na loja, vai encontrar lá dentro. Uma outra... E isso foi feito e já começou a melhorar. Outra coisa interessante, um indicador que chamava muita atenção, era a quantidade de vendas que eram realizadas e o volume total vendido, que apontava assim claramente que o ticket médio, o valor médio da venda fechada, era muito baixo. Então a gente tinha, junto desse indicador, um outro indicador que explicava por que que o ticket médio era tão baixo, que era a quantidade de vendas à vista. Era 80, 90% das vendas eram à vista. O que gerava, automaticamente, um baixo índice de ticket médio e de PA, de peças por venda, peças por atendimento. Então a gente olhava, vendia, 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 mas o valor era baixo e geralmente vendas com uma única peça. Então isso também chamou muito a atenção, por que que aquela quantidade de movimento tinha, aparentemente que era para gerar um resultado alto, gerava um resultado baixo, um volume total baixo, apesar de ainda ter uma quantidade expressiva de vendas. Mas ainda cabe outro detalhe que é muito enriquecedor nessa informação que a gente estava coletando ali. Nós medimos a taxa de conversão do tráfego. Quantas pessoas entravam na loja e quantas não compravam? Entravam, circulavam dentro da loja e saíam sem comprar. Nós fomos medir essa taxa de conversão, quanto era o tráfego e qual era a taxa de conversão desse tráfego. E foi um outro dado bastante interessante. Era baixo a quantidade de pessoas que circulavam dentro da loja em função da quantidade de vendas fechadas. Então, a partir desse levantamento que foi feito, de início a gente já percebeu que, bom, aqui tem uma série de problemas, aliado ao perfil da equipe no salão de vendas com gerente de vendas. Então, aí você começa a juntar layout da loja, o tipo de sinalização e público que puxava para dentro, a quantidade de vendas fechadas em relação à quantidade de clientes que entravam na loja, o valor médio da venda fechada, que era baixo, a quantidade de vendas à vista, que em tese, todo logista adora, acha que isso é ótimo. Mas nem sempre. É preciso contextualizar, é preciso colocar dentro, dar uma análise mais abrangente para se perceber que se esse é o melhor resultado que a loja pode gerar em termos de resultados finais. Que já já eu explico melhor isso. Mas só para contextualizar, então, essa situação. Então, e aí a equipe era muito mais atendentes do que vendedoras dentro da loja. Eram muito mais preocupadas em estar ali acompanhando os clientes dentro da loja do que o vendedor que sabe abordar, fazer uma abertura de venda, uma sondagem de qualidade, apresentar os produtos, trabalhar clientes, levar para o aprovador, apresentar opções. Enfim, saber trabalhar um plano de pagamento adequado para que os clientes tivessem condições de comprar mais peças complementares, fazer compras maiores, porque tinha um plano de pagamento que permitia que o montante coubesse no bolso. Que é o que eu digo, esse é o desafio dos vendedores nas lojas. Fazer com que os clientes levem tudo aquilo que gostaram e tenham condições de pagar, apresentando uma solução, uma alternativa dentro de um plano de pagamento adequado que leva o cliente a concluir a venda. Mas para isso você precisa de um gestor, de um maestro na frente da orquestra, que é o gerente de loja. Esse é um outro detalhe que a gente percebeu, que o gerente dentro da loja tinha um perfil muito mais de guardador, aquela pessoa de confiança, até porque era esse o perfil, era uma pessoa que já estava há bastante tempo... Nas três lojas eram assim. Pessoas que já estavam há bastante tempo na loja, ou era vendedor antigo, ou era uma pessoa de confiança, que já tinha ficado bastante tempo ali, que foi promovido para a função de gerente. E o grande papel, o grande trabalho desses gerentes era cuidar da loja, ver se a questão da segurança, roubo, se a porta da loja estava ok, se a loja estava limpa, se os funcionários estavam ali no salão de vendas, se não tinha ninguém lá na copa em horário de expediente. Ou seja, era um guarda, uma pessoa que estava ali muito mais focada com isso, com reposição de mercadoria, olha ali, aquela sessão está precisando de reposição, chegou mercadoria. Ou seja, todo o olhar era para um lado operacional que não tinha absolutamente nada a ver com a condução de uma equipe em busca de resultados de venda. Por incrível que pareça, um enfoque era errado, por falta de capacitação, por falta de experiência, por falta de orientação, enfim, por falta de um projeto de condução ali, que apontasse quais eram as prioridades, quais eram as tarefas necessárias, que tipo de capacitação que era preciso dar prioridade também com as equipes e o acompanhamento no salão de vendas para perceber se essas instruções, se essa capacitação, se essa orientação estava sendo cumprida alinhada com o que seriam as melhores práticas de execução para que se conseguisse realmente bons resultados de venda, clientes satisfeitos, enfim, os resultados que a loja busca. Então, percebe que o conjunto de fatores que, quando você faz uma análise prévia, rapidamente, você pode identificar dentro de uma loja, e é interessante que todos eles impactam, porque se você dá prioridade, por exemplo, para a promoção de porta de loja, qual é o impacto que isso gera se o seu mix de produtos não estiver alinhado com essa promoção da porta da loja, que pode promover um impacto, um choque com os clientes que entram na loja. Segundo, se você prioriza as vendas à vista, achando que eu vou trabalhar, vou dar enfoque nas minhas vendas à vista, porque dinheiro em caixa é bom e eu resolvo todos os meus problemas com as minhas vendas à vista. E aí, eu não analiso que quando eu forço a venda à vista, que tipo de público eu estou atendendo, que tipo de valor médio de venda eu vou puxar, porque quando você tende para a venda à vista, os clientes tendem a comprar menos, comprar coisas mais baratas, porque precisam pagar na hora. E aí você reduz. Ticket médio reduz o PA, a quantidade de itens que vai na venda. E você, quando faz isso, você também desestimula o vendedor a fazer um trabalho de uma venda mais elaborada. Por quê? Porque a venda à vista é uma blusa aqui, um short ali, uma calça, e assim vai. Então, você dá uma batida, um ritmo para a equipe completamente diferente da venda trabalhada, da venda mais elaborada. Então, a partir desse diagnóstico inicial que a gente fez, e com a medição de tráfego, com a taxa de conversão, que era algo em torno de 30%, 35%, ou seja, de cada 10 clientes, entre 3 e 4 compravam. 6 a 7 saíam sem comprar. E nós precisávamos descobrir por que os clientes não compram, quais são os motivos de perda de venda, para que se pudesse, então, fazer todo esse trabalho. Então, a priori, quando você olha, você vê que tem muitos fundamentos, e todos eles impactam, como eu estava dizendo. Quando você prioriza o caixa, por exemplo, no financeiro, sem analisar o impacto que isso promove nas vendas, ao invés de você estar reduzindo despesas, ou alavancando o resultado, você pode estar piorando o resultado. E eu explico, analisa comigo. Imagina que você tem um aluguel na loja de 10 mil reais, e a loja está vendendo 100 mil reais. Então, eu vou analisar uma loja, e eu puxo. Vamos admitir que todas as despesas fixas, a gente agrupe num único item que seja só aluguel. É claro que tem luz, água, contador, manutenção de sistema, e uma série de outros gastos que são fixos. Independentemente do montante que a loja venda, ela tem que pagar aquele montante mensal. Então, imagina, vamos juntar isso tudo e chamar de aluguel. Então, imagina que essa loja venda 100 mil reais por mês, e ela paga 10 mil de aluguel. Quando você analisa, bom, qual é a despesa fixa dessa loja? Ah, é 10%, ela paga 10 mil e fatura 100 mil. Se ela faturar por conta de uma agressividade na venda, ela conseguir vender 150, 200 mil, dobrou a venda, está vendendo 200 mil agora, o aluguel continua 10 mil, não é? Mas agora já não é mais 10% do faturamento, é 5% do faturamento. Então, eu consigo baixar as minhas despesas fixas alavancando o faturamento. Então, às vezes eu preciso de uma estratégia, num plano de pagamento, para redução de custo. E aí, eu tenho um outro problema, que é equacionar meu fluxo de caixa. Então, quando você analisa, você começa a analisar todos esses indicadores, que você traz a pauta. E, bom, eu vou medir meu tráfego, minha taxa de conversão, meu ticket médio, o PA, o valor médio da peça vendida. Eu começo a ver, analisar todos esses indicadores em conjunto, você começa a descobrir que tem muita coisa para mexer, sem falar no mix de produtos e na cobertura de estoque, que é a quantidade de estoque que a loja trabalhava, em função do volume de vendas que ela gerava. E um outro indicador, que é a quantidade de vendas que ela realizava pelo ticket médio. Então, o que foi proposto? A partir do momento que foi feita toda essa análise, todo esse levantamento desses dados, esses indicadores foram mapeados e tal, nós sentamos com a diretoria da empresa e foi discutido o seguinte, bom, é muito melhor hoje você ter até uma quantidade menor de vendas fechadas, mas com o ticket médio muito mais adequado. Existia um potencial de quintuplicar a partir do valor médio dos itens e da quantidade de itens potenciais por venda, se você pega um PA de 1 e leva para 3, por exemplo, porque a média, só vende um item, um item, um item, as vendas sempre com um item único. Se você trabalha melhor a equipe, complementa adequadamente o layout da loja e o mix de produtos, capacita a equipe nesse trabalho com o plano de pagamento correto, a tendência é você melhorar o PA, que vai consequentemente melhorar o ticket médio. Você, com a mesma quantidade de vendas fechadas, você multiplica o faturamento porque as vendas têm mais qualidade, têm mais volume, por conta de detalhes que você faz essas adequações. Então, a partir do momento que o lojista entendeu que não era esforço, não era correr mais, não era botar mais promoção na porta da loja, como era sempre esse o impacto, o crediário, as vendas parceladas eram vistas como o mal necessário. Nossa, isso é terrível, precisamos acabar com isso. E quanto mais fazia isso, mais o ticket médio caía, e aí se você faz 10 vendas de 100, você vende 1.000. Se você faz 10 vendas de 200, você vende 2.000, com as mesmas 10 vendas. Ou seja, se você reduz o ticket médio, você precisa fazer muito mais vendas para vender a mesma coisa. E o contrário também acontece. Quando você consegue alavancar seu ticket médio, com menos vendas, você consegue, às vezes, um faturamento até muito maior, que foi exatamente o que aconteceu lá. A partir do momento que se entendeu que era necessário fazer essas adequações a partir da identificação de, começando pelo layout da loja, adequação da arrumação, gerente não era só um guardador de loja, era aquela pessoa dentro do salão de vendas, acompanhando a performance da equipe. É claro que os fundamentos operacionais precisam ser cuidados, como limpeza, arrumação, posição de mercadoria, etc. e tal, horário de trabalho, uniforme e assim por diante. Mas isso é pré-requisito. Isso não é um diferencial na gestão de vendas, do salão de vendas, para buscar os resultados que precisa. Aí é preciso a orientação, é preciso reger, coordenar, distribuir as tarefas na equipe, acompanhar, identificar onde é que são os pontos que podem ser melhorados em cada elemento da equipe, cada um é diferente do outro. Então é importante se fazer o monitoramento de relatórios, indicadores e o acompanhamento no salão de vendas. Se implantar planos de pagamentos mais adequados, capacitar os operadores de caixa, capacitar os vendedores na hora de fazer o trabalho, ensinar a trabalhar com a calculadora, apresentar propostas, planos de pagamento para os clientes, para colocar mais itens na venda e com essa adequação do layout que ajuda você colocando os produtos de maneira adequada e o gerente fazendo esse acompanhamento, é óbvio que você vai conseguir converter muito mais. Outro aspecto que na medição de controle de tráfego e a taxa de conversão e por consequência as perdas de vendas, descobrindo os motivos das perdas de venda, também a partir do momento que você faz um diagnóstico adequado, ou seja, que você descobre onde é que está doendo, fica muito mais fácil para você dar o remédio correto. Começa a se descobrir por que está perdendo venda, para que se trabalhe na solução. Ah, por que eu perco venda? Ah, o cliente só olhando, é cliente que reclama de preço, é cliente que procurou uma mercadoria e não tinha na loja. Ok, a partir do momento que eu... Bom, esses são os problemas que eu estou identificando que eu perco venda. E aí eu vou analisar, será que as mercadorias que os clientes procuram que a gente não tem na loja, será que nós não temos similares que por conta de um vendedor capacitado, que saiba mostrar que quantas vezes a gente vê o cliente entrar na loja procurando uma marca e você apresentar uma a outra e o cliente ficar encantado porque não conhecia, porque supera até as expectativas em relação àquilo que ele tinha em mente quando entrou na loja procurando. Esse é um trabalho de equipe, de vendedor no salão de vendas. com acompanhamento de gerente para que consiga lembrar, executar adequadamente essas atividades, esse processo, de tal maneira que isso converta em vendas, em resultado. Então, quando a gente fala em plano de pagamento, por exemplo, que foi colocada essa pauta, não, olha, vamos trabalhar com isso aqui que vamos multiplicar o ticket médio, talvez até a gente reduza um pouco mais o seu tráfego, porque você está puxando muita gente que não é alinhada com o perfil, na verdade, do seu mix de produtos que você tem aqui dentro, mas vamos alavancar o ticket médio, o PA, puxar vendas mais volumosas, com a equipe fazendo um trabalho de muito mais, um trabalho mais elaborado, mais encantador, mais técnico, de tal maneira que vá converter mais vendas, encantando os clientes, satisfazendo os clientes. Isso foi feito, foi implantado a partir do momento que se entendeu que esses eram os focos que precisavam ser dados. E aí, bom, vamos trabalhar agora a questão do financeiro, porque se você vai distribuir mais os pagamentos, você vai colocar a mercadoria para fora e não vai receber, porque você está fazendo vendas parceladas. Então, é importante se trabalhar a projeção de fluxo de caixa para se saber exatamente qual é a demanda de recursos financeiros em caixa para honrar os compromissos, aluguel, folha, fornecedores e etc. Quais eram as ações necessárias e possíveis para se dar esse equilíbrio no fluxo de caixa para não limitar as vendas a prazo, que puxavam o faturamento para cima. E, por consequência, baixavam as despesas fixas, como o exemplo que eu dei. Se você alavanca o faturamento, as despesas fixas reduzem. Então, é uma série de variáveis combinadas ali que, quando, em cima de um planejamento, em cima de uma percepção, onde envolve layout de loja, mix de produtos, planos de pagamento, capacitação da equipe, foco para ser dado, monitoramentos e o acompanhamento do gestor, onde capacita a equipe e acompanha, não tem como dar errado, a não ser que estivesse num ponto que não fosse adequado, que não era o caso. Enfim, então, você percebe que a gestão é o segredo do sucesso de uma loja. Pode ter certeza, a absoluta maioria dos lojistas, quando me perguntam, inclusive, quando falam comigo, acham que o problema está no mercado. Ok, a gente sabe que o mercado impacta, tem um mercado quando está aquecido, um instante, um momento que o mercado está aquecido, e tem um momento que o mercado está mais retraído, está mais difícil. A gente sabe disso, é óbvio. Mas esse é um fator externo que não está sob o nosso controle. Nós não conseguimos controlar o mercado, aquecer o mercado. Não é verdade? Assim como o clima, não fez frio esse ano, então eu não consigo, minhas vendas caíram e tal. Ok, mas a gente não consegue fazer esfriar, fazer esquentar, enfim, fazer chover, parar de chover, etc. São fatores que não estão sob o controle da empresa, da gestão da empresa. A pergunta sempre é o que é que está sob o controle da empresa, aquilo que o lojista, aquilo que o empresário pode intervir, pode mexer, que vai gerar resultados. E quando a gente começa a elencar, a listar a quantidade de variáveis que você tem para mexer, para gerar resultados, de alavancagem de faturamento, de satisfação de clientes, de fidelização, quando você alavanca faturamento, quando você tem cliente satisfeito, você também tem colaborador motivado, porque não existe coisa mais motivadora para vendedor, para uma equipe de loja, do que meta batida. A gente percebe pelo semblante, pela alegria, pelo prazer de estar na loja, de querer trabalhar, de se apresentar para o dia a dia do trabalho. Por quê? Porque os resultados aparecem, as metas são conquistadas, prêmios conquistados e assim por diante. Então você vê vibração, você vê energia, você vê vontade ali. E isso como consequência de resultados. Porque o contrário também acontece. Quando se tem dificuldade de bater meta, as coisas não acontecem, o dia a dia é pesado, é óbvio que isso não motiva ninguém, isso cria um espírito pessimista, as pessoas estão ali porque precisam pagar as contas, é por isso que estão ali trabalhando, caso contrário nem viriam, porque não sentem aquele prazer, aquela vontade de estar ali. Então é esse conjunto de fatores, que pode ter certeza, que fazem totalmente a diferença nos resultados de uma loja. Por isso que eu digo, eu insisto sempre, eu tenho uma frase que eu gosto de bater, eu digo, a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma loja não está no mercado, está na gestão. tanto que eu estou, essa semana eu abri o meu PAGL, que é o meu Programa Avançado de Gestão de Lojas, onde eu aqui, muito rapidamente, em poucas palavras, tentei dar uma ideia do que é que eu estou dizendo, o que é a gestão de lojas. Então eu quero convidar você a conhecer, a entrar na minha página, falando de loja.com.br, e conhecer tudo o que o PAGL apresenta para você como instrumentos que vai fazer com que você mesmo tenha condições de identificar os espaços de melhoria e tomar as decisões, as atitudes de correção e que vão gerar os resultados que você, mais do que precisa, merece. Não é verdade? Especialmente nesse momento que nós estamos atravessando. Não é nem o Brasil, é o mundo, está atravessando um momento crítico. E o primeiro impacto que acontece é desemprego, redução da renda, isso reduz o consumo, que vai impactar na nossa loja e essa cadeia toda é afetada. Então, mais do que nunca, é fundamental, é necessário, é imprescindível que a gente tenha uma gestão de alto nível. Eu não falei aqui de compras, eu não falei de adequação, de categorização de mix de produtos, etc, etc, etc. É uma série de outros fundamentos que podem e devem ser trabalhados. E tem técnica, não é boa vontade, não é só no olho, não é só no feeling, não é? É importante que a gente entenda, não importa o tamanho da minha loja ou a quantidade de lojas que eu tenho. É fundamental que eu tenha uma gestão mais técnica, compreendendo como é que eu faço isso. Não é difícil, não é? O que não significa que seja fácil. nós temos que entender exatamente a diferença entre simples e fácil. Então, quando eu digo assim, não é difícil, é simples, não significa que seja fácil. Um exemplo que eu gosto de dar é correr uma maratona. Uma maratona é simples, é só você dar um passo, não é? E depois dar outro. Só isso. Se você fazendo isso dura de 42 quilômetros, você corre uma maratona. Então, não é difícil, é simples, é só dar um passo e depois o outro. É fácil? Não. Se você não estiver preparado, com seu preparo físico em dia, não se capacitar para isso, você não vai conseguir fazer. Por mais simples que pareça correr uma maratona. Não é verdade? Então, quando a gente olha também para a gestão de empresa, é mais ou menos isso, não existe mistério. Como é que a gente consegue transformar os resultados? Agora, não cai do céu, não é geração espontânea, é preciso saber o que olhar, o que mexer, como mexer, como criar as condições, especialmente que no final da história, tudo isso é uma preparação para que a sua equipe consiga transformar os resultados. Porque quem busca os resultados de uma empresa é a sua equipe. Então, é fundamental você ter uma liderança que conheça os fundamentos tanto de liderança no sentido de condução das equipes, como fazer com que as equipes deem o seu melhor, como saiba distribuir tarefas e acompanhar, capacitar e acompanhar as suas equipes. Isso é o que a gente chama de gerência. A gerência é a administração da equipe. Não é verdade? Então, todos esses fundamentos estão contemplados dentro do meu PAGL, Programa Avançado de Gestão de Lojas. Eu tenho um vídeo lá onde eu detalho mais, passo a passo, tudo que a gente aborda nesse programa e mais do que isso, eu resolvi dar como bônus, além de um desconto de 40% que a gente está fazendo nessa campanha, no sentido de o momento não está fácil para ninguém, então a gente também precisa criar um diferencial para que você realmente tenha condições de, ainda que parcelem 12 vezes, que a gente parcele em até 12 vezes, você tenha condições de ter um preço mais acessível, que é muito mais econômico do que você contratar uma consultoria. É você entender o que fazer, onde mexer, como mexer, para que realmente gere os resultados que você precisa. E eu ainda estou dando dois bônus. O meu curso de fluxo de caixa, fluxo de caixa projetado, é um curso bastante técnico, é quase um sistema, mas de maneira simples, numa linguagem que, se você parar para olhar e fazer, você vai entender como é que você faz e vai controlar toda a distribuição de mesmo que eu venda a prazo, mesmo que eu venda no cartão, que tenha taxa, que eu precise fazer antecipação de recebível, e toda essa maçaroca que vira o financeiro fica simples se você se organizar e entender como fazer isso junto com a planilha que está junto do curso. E eu liberei também o meu curso de DRE, Demonstrativo de Resultados do Exercício. Esse é um outro aspecto também que eu percebo muita confusão na cabeça dos logistas, não saber diferenciar uma análise econômica de uma análise financeira, interpretar exatamente os indicadores, para saber os resultados que está conseguindo na operação, não confundindo faturamento com recebimento. Como eu costumo dizer, às vezes, quanto você faturou? 100 mil. Entrou 100 mil no seu caixa? Não, porque eu posso ter feito, não necessariamente, porque eu posso ter feito todas as minhas vendas parceladas no cartão. Então, não confundir faturamento com recebimento, com liquidez da empresa. Então é importante ter essas noções básicas para se calcular lucratividade e rentabilidade do capital investido e assim por diante, mas de uma maneira que você consiga rapidamente e numa linguagem simples entender como é que funciona isso. Não é difícil, se a gente parar entender como é que funciona a lógica da estruturação de um DRE, eu tenho cheio de depoimentos, como eu recebo depoimentos dos meus cursos, e-mails que a gente recebe, comentários no YouTube, enfim, a gente recebe muito feedback de pessoas que, nossa, a menina não imaginava, sempre tive dificuldade, como no próprio PGL, nesses seminários que a gente faz, eu tenho feedback de gente assim, Hermelino, olha, vale por uma pós, porque uma pós-graduação, porque nem na minha pós-graduação, nem na minha graduação eu conseguia entender isso e agora eu estou entendendo. Enfim, esse é o objetivo que a gente traz, assunto técnico que realmente organiza e estrutura a empresa, porque a gestão ela é técnica, mas ela precisa ser de fácil assimilação, de fácil entendimento, mas numa linguagem que você possa entender e colocar em prática de imediato, se tornar o seu próprio consultor. Eu acho que você antecipa tempo, você ganha tempo, porque de imediato você já começa a agir, estabelecendo as suas prioridades e mais do que nunca, economiza, economiza efetivamente nos gastos, nos investimentos que você vai fazer e no resultado que você vai gerar rapidamente. Então, eu quero reforçar esse convite, entra na minha página, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que é uma alternativa viável, prática e que você pode começar hoje mesmo. Beleza? Então é isso. Deixe o seu comentário aqui embaixo, dá o feedback pra gente e não deixe de entrar lá e considerar fazer o PAGL. Eu tenho convicção, uma experiência que nós trazemos de muitos anos, são muitas transformações, essa rede de lojas que eu estava comentando aqui, ela quadruplicou o seu faturamento em pouco espaço de tempo, em seis meses, ela se tornou uma outra empresa, de patinho feio virou um cisne muito bonito na lagoa ali e se posicionou muito bem com estratégia, com trabalho, com técnica, com conhecimento. E é isso que eu quero compartilhar com você. Beleza? Eu te vejo por aí. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto